Menos e ganada, terminou com o namoro Quem diria, mó prazer te conhecer Um belo dia, tá hoje pra ti Ela é espetacular, é mulher com o assunto Vem fazer comigo, vou responder, você só é louca Ela é espetacular, é mulher com o assunto Vem fazer comigo, vou responder, você só é louca Ela é espetacular, é mulher com o assunto